A cidade de Itambé, né, aqui na Bahia. Vou voltar aí, ó, mostrar aqui a chegada da cidade. Tá aí, ó, Itambé, aí a entrada da cidade, né, também é uma cidade grande, tá aí, a cidade de Itambé. O cara pulou, que era o maior que levantou as rodas do Sandero, você viu? Logo ali na frente tem um posto, né, a cruz aí. É, o rapaz faleceu aí no dia 10 de setembro de 2006, né. Já que o posto é um postão, aí, ó, esse posto é novo, né. Aí, ó, aí, aí, o postão, aí. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.